O Unimac, o Alberto e também o gerente da nossa moto, o Josimar, pra gente conferir se o pessoal fez aí a sua cota de consórcio que está valendo este lindo capacete em comemoração aos 35 anos do Consórcio Nacional Honda pra quem fez a sua cota de consórcio vai levar...